Correr no TNT é muito prazeroso e particularmente um pouco tenso para mim, porque andar junto com as motos de mil cilindradas requer bastante atenção. Nas retas eles vêm bem mais forte e no miolo muitas vezes eles acabam travando um pouco nossas voltas rápidas, mas foi muito legal porque consegui migrar para o grupo A e com isso peguei umas voltas limpas, bati meu recorde da pista, virei um 45.8 pela primeira vez, baixei dos 46, então isso me deu uma posição de largada muito boa, larguei em décimo sexto na geral e nas primeiras voltas o pessoal de mil me passou nas retas, eu tentei administrar tudo estava caminhando bem até que eu tomei uma pressão do Aloysio Coutinho, que veio num ritmo muito forte e a gente brigou por umas duas voltas até que eu consegui manter a posição e acabei fechando com a primeira colocação. Estou muito feliz, fiz esse campeonato desde o começo do ano, acho que foi um dos pilotos que mais fez as etapas aí, por isso talvez tenha ganho esse campeonato, fui regular no CAI, dedico esse título a minha família, meu pai, que está sempre presente comigo e é isso aí, estou muito feliz, o pessoal aqui está acelerando, eu larguei mal, mas também tentei, como que o título já estava garantido, final de ano está aí né, tomar um tombinho aí ficava ruim, então tentei manter meu ritmo ali, sabia que não ia conseguir porque o Fabinho largou muito bem, sumiu, mas é isso aí, fiz uma corrida boa, terminei, segundo lugar para mim foi muito bom e levei o título aí do TNT, computando um campeonato e um Superbike Series. Pô, eu não podia estar mais satisfeito, foi a minha primeira corrida no TNT, eu corrii o Pirelli esse ano, mesmo assim algumas etapas não deu para fazer por uma questão de orçamento, de dinheiro, mas estava já seis ou sete meses parado, então para mim esse resultado foi surpreendente, especialmente estando aqui no meio desses pilotos tão competentes, agradecer a equipe Moton, agradecer a Motoscool pelo apoio que deu e pô, não podia estar mais feliz de estar aqui, foi realmente espetacular. Muito satisfeito, um calor descomunal na pista, sabe, desgastante ao extremo nessas 17 voltas, ainda bem que foi 10 da manhã e disputando com o Rodrigo aqui a terceira colocação foi bem legal, queria parabenizar o Fabinho que virou espetacularmente com uma Moto 600, né, 45 alto, mas mesmo assim espetacular, então o pessoal andando super bem, chegamos ao final desse campeonato, super bem organizado, todo o apoio para a gente correr aqui, acelerar, colocar a mão na maior segurança possível, achei simplesmente espetacular a etapa, todas as etapas de 2011, espero que em 2012 a gente consiga fazer até melhor do que esse ano. É isso, obrigado Flávio. Eu achei que foi muito boa, eu tive um problema, eu tive problemas com a moto nos treinos, eu até achei que não ia conseguir largar, durante a prova também tive um pega muito legal com a Moto 22 e na última volta eu consegui passar ele e garantir a quinta posição, então para mim foi ótimo, eu estava esperando, a minha intenção era terminar a corrida e conseguir pegar um pódio, então melhor não podia ter sido, e aí eu tenho só a agradecer ao Boi, que também me ajudou muito, adequar a moto e ao meu patrocinador que é o Sinelique.